funk aindi ac ಠൠൠൠ ༦ൠ fé� młods Até muda, até... A outra aqui, ó... A outra? Abreu 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 Que se pujôo pelo homem que é que eu estou dizendo. Muita parte do espaço. Muita parte do espaço. A good hora. . 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 Era um bom, um cantante, um cantante. Apenas um telefone. Apenas um eloi, que cantante. Aici. Esti com a cora, a face, de gorjane, a goada. Apenas um a cantante. A cantante. A cantante.